Mãe, mãe, até aqui encontrei aquela minha coleção de bonecas. Que bom, filha. Mãe, acredita que eu encontrei a bola que eu ganhei de aniversário no ano passado? É mesmo, filho? Ah, entendi. Seu pai resolveu cortar a grama, né? Já passou da hora de cuidar das áreas verdes da sua casa, sítio ou condomínio? Use Husqvarna, as melhores soluções para manutenção de jardins e gramados, fáceis de usar e com muita tecnologia. Transforme com Husqvarna. Amor, achei o seu presente de aniversário de casamento.